A CIDADE NO BRASIL 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 Paulo 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 O que é isso? Eta a farsa e chai-peit, eta a chai-peit e ta chai-peit. É a farsa e chai-peit e ta chai-peit e ta chai-peit. Farsa e chai-peit, gobi-rata e ta a pinta e a pinta e pinta e pinta e? Então, qual é a press? Qual é a press? Gita a pinta e pinta e pinta e risa, a pinta e risa? Empeit, a ma na gandekula bhekri. Foi o mesmo que a mulher nos conhecemos. Isso se chama descent-a. Esta a descent-a, eu não sei. Deixamos mais a descent-a. Eu não tenho uma parte muito mais importante. Uma bem mais sensacional, uma boa dom. Uma é que é local. Além de ver a dom. A gente vai ver aqui, sim. Esse é o que eu digo é, a gente tem que ver com ele. Ele tem que ver com ele. Ele tem que ver com ele. Então, você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso.